Hoje, quinto domingo da Páscoa do ano C, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E assim nós iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 144, 145, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O salmista hoje, que diz essas palavras, ele é o amor, ele é amor, é paciência, é compaixão. Nesse quinto domingo da Páscoa, ele vai nos relembrar. Esses atributos divinos de bondade, misericórdia, ternura, amor. Porque a verdade mais importante, fundamental da nossa fé é que Deus nos ama e quer o nosso bem. Depois, todas as Sagradas Escrituras, o Catecismo, o Credo, é só um desdobramento. Toda a doutrina da igreja é um desdobramento desse Deus que nos ama e quer o nosso bem. E hoje, Jesus no Evangelho vai dizer para nós Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós podemos ter a tentação moralista de, ao escutar essas palavras de Jesus, centrar-se logo na frase que nós devemos amar os outros. Mas existe uma frase que é inicial. Amai-vos outros como eu vos amei. É o amor de Cristo por nós que fundamenta o nosso amor para com os outros. Então, primeiro, precisamos acreditar que Deus nos ama. Abrir o nosso coração para experimentar o seu amor por meio da oração, por meio da vivência dos sacramentos, dos exercícios de penitência, do exercício da vontade de Deus, de exercitar-se nos mandamentos da lei de Deus. Tudo isso não é para a gente ser um herói. É para a gente dilatar o nosso coração. Para poder experimentar esse Deus que nos ama primeiro. E quando nós fazemos isso, consequentemente, o nosso coração dilatado porque recebemos o amor de Deus, nós começaremos a amar os nossos irmãos. Não com um amor qualquer, mas com aquele amor que nós recebemos de Deus. Nós vamos ter a paciência com os nossos irmãos na medida da paciência que Deus tem conosco. Nós vamos perdoar os nossos irmãos na medida em que Deus nos perdoa. Então, é o amor de Deus primeiro que motiva o nosso coração a dilatar-se, a expressar-se de forma semelhante a Jesus. Que no dia de hoje, possamos abrir o nosso coração para experimentar o amor de Deus. E possamos nos exercitar de amar os nossos irmãos como Jesus nos amou. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofa do Salmo 144, 145, que diz Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Amém.